Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. E vai pegar e assim por diante, mano. É o seguinte, velho. Eu sei, o headset está ao contrário. Não dá nada, mano. Eu não vou falar aqui. Eu vou falar pelas costas, tá ligado? Com nós é assim. Eu falo pelas costas. Então, vamos lá. Mano, todo mundo sabe que o servidor de aviação foi ótimo para a gente jogar. Eu trouxe algumas dicas. Lembrando que foram, acho que, oito ou nove episódios, né? Com vídeos dizendo onde domar, onde ir e tal. Essas coisas. Só que o servidor não notou. Eu acho que foi um pouco falta de divulgação. Foi um pouco de falta de mostrar o servidor para vocês. De mostrar onde entrar, como adicionar, como fazer tudo e tal. Eu vou ensinar para vocês esse vídeo como entrar no novo servidor. T-Center, PVP, 20x, pau no gato, sem massagem. E vamos lá. Primeiramente, vocês vão vir aqui. Vocês vão adicionar esta conta aqui. Tio Metralha Gamer X. Vou até mostrar aqui. Deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? Ver o perfil completo. Vou mostrar para vocês. Vocês vão adicionar esta conta. Tio Metralha Gamer X. 520 de Game Score. E tal. Depois que você adicionar essa conta, eu vou te adicionar para você poder entrar. Porque se eu não adicionar com a conta Tio Metralha, você não consegue entrar também. Então, depois de adicionado, coloca como favoritos, por favor. Aí vocês vão vir aqui. Tio Metralha. Participar do jogo. Entrar no jogo. Depois que você colocou entrar no jogo. Pau. Já vai começar a entrar o jogo. Já vai começar a carregar o mapa. Qual seria o mapa? Metralha. Mapa T-Center. Voltamos aí para o T-Center. Voltamos para o início de tudo. Quando a gente começou. Quando a gente começou a jogar o mapa e tal. Que foi muito bacana, velho. Então, depois que vocês fizerem todas essas etapas, vocês vão entrar no mapa. Vão curtir com a gente. Vão dar aquele apoio. Como que vai funcionar as regras, Metralha? Pode raidar iniciantes? Cara, eu acho assim. Você gostaria de entrar no mapa e já ser raidado? Por exemplo, você está com casa de palha e já ser raidado? Você acharia bacana isso daí? Eu creio que não, né? Então, eu acho que seria bem viável vocês darem o apoio aí para a galera e tal. Ó, esse server vai focar em unir amigos e brincar juntos. Roubos e tal. Essas coisas não serão toleradas. E sujeita a ban. Tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui na nossa base já, cara. A nossa base aqui, aonde eu comecei já fazendo. Eu joguei um pouco ontem com a galera. Fiz até uma live no Twitch TV. Se alguém quiser acompanhar, vai lá no Twitch. Descrição aí. Tem o link. Você vai assistir a última live que eu transmiti, tá? E vocês vão assistir a gente fechando aqui a base. Então, aqui, galera, é a nossa base. Quando eu entrei no servidor, eu só tinha feito esse galpão, tá? Só tinha feito esse galpão. Agora, o pessoal já fez... Ah, esse galpão. Fizeram um nível acima aqui, ó. Os galpões com queijos e tal. Essas coisas, né? Foi que é isso aqui. Noob. Já colocaram o nome do bicho de noob. Já para mostrar que é tudo noob aqui. Ó, beleza. Vamos lá. E fizeram o galpão aqui, aonde eles já domaram também alguns bichos. Porque o servidor ficou aberto ontem até mais tarde, né? O servidor vai ficar 24 horas? Cara, eu não sei se eu vou conseguir deixar ele 24 horas. Porque é do meu PC. Ah, tem um Rex aqui, cara. Rex aqui já tá boladão. Então, quer dizer, tem Rex. Temos esse bicho aqui, que é o Iguanodonte. Que o bicho parece parrudo. O bicho é violento. E é mesmo, galera. O bicho é zica braba mesmo. Então, automaticamente, temos todos esses dinos. E temos o principal, galera. Que é o servidor para a gente brincar e curtir aí com a galera. Eu acho assim. Eu tô tentando fazer o possível e o impossível para manter a galera unida, né? Para manter unida, que eu não digo unida. Unida mesmo. Curtir todo mundo. Bagunçar. Fazer amigos. E trocar ideia, cara. Principalmente que eu acho que é trocar as ideias, né? Falar, ó, Metália. O que que tá acontecendo? Metália, vamos fazer isso. Metália, vamos fazer aquilo. Metália, seria bacana fazer tal coisa assim, assim, assado. Então, a gente vai fazer com que o servidor vá para frente, né? Deixa eu guardar isso daqui. Cara, meu inventário tá tão cheio de bagueira, cara. Dá uma olhada para vocês verem. Tá cheio. Cheio de bagueira, mano. Deixa eu ver. Tem três players conectados. Por quê? Porque eu não fiz divulgação ainda, né? Então, depois que eu fizer a divulgação, passa a ser que o pessoal começa a entrar. Mas vamos lá, galera. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ah, mano. Os caras estão fazendo base 5 aqui, mano. Não pode, velho. Será que não pode, cara? Porque o cara vai ficar em cima. Eu vou meter torreta aqui, cara. Eu não tô nem vendo, velho. Ah, cara. Sai daí. Ah, é? Ô, vagabundo. Toma, com nós assim. Nós mata mesmo. Não sei se tá vindo mais. Não, não tá vendo. Deixa eu ver aqui. 4% é a tribo e off Kauan. É do Kauan, cara. Ô, Kauan, você vai ficar aqui, velho. Kauan, vai dar problema para você, velho. Depois eu vou meter torreta, cara. Embaixo aqui. Vou colocar umas esqueminhas aqui. Vai dar problema para ti, cara. Mas tudo bem. Quer fazer aí? Não tem problema. Mas é o seguinte, galera. Aqui não seria muito legal o pessoal fazer para não matar os respaldes de... Como é que chama? De metal, né? Para a gente estar pegando metal. Mas cada um sabe o que faz. Mas vamos lá, galera. O servidor, a gente vai tentar se divertir. Ah, metralho. Se eu raidar você, você vai ficar bravo? Não, cara. A gente vai começar de novo, tá? Só que eu não vou aceitar, por exemplo. Eu entrei... O cara raidou. Aí eu vou começar. O cara vai lá e me raid de novo. Aí começa, tipo assim, dar uma de troll. Aí vocês aí vão ser banidos sem aviso prévio, tá? Tipo assim, não deixar a gente crescer. Porque, tipo assim, é o... Raid é bacana. Você deixou o cara crescer e já era, mano. Aí todo mundo curte. Todo mundo bagunça. Todo mundo se diverte. Ninguém fica naquele negócio assim. Ai, meu Deus do céu, mano. O servidor do metal é chato. Não deixa a gente crescer. É. Eu quero um bagulho que fique, tipo assim. Não. O metralho é deixa o pessoal crescer. O servidor a gente cresce. Vou pegar metal aqui, cara. Tá precisando queimar os metal aqui. Pra já dar um jeito de fazer a forja industrial, cara. Acho que eu já tenho quase level pra tá fazendo. Eu acho que já tem quase. Não, já tem level pra tá fazendo a forja industrial. Eu já vou ficar colocando metal aqui. Carvão tem bastante. A gente vai precisar de carvão também. Tá um jeito aqui. Tá ajeitando tudo. Bastante madeira também. Boa. Vou trocar o metal aqui pra queimar, velho. Vou trocar a madeira. Só que não. Deixa eu ver se eu consigo fazer um armário. Com armário. Armarinho aqui. Então os bichinhos falam uns barulhos meio sim nisso, cara. A gente tá aqui bem de voo. De repente vai ficar aquele barulhinho. Vou fazer oito, cara. Vou fazer cinco armários. Vou fazer cinco armários só pra gente ter uma quantidade de armário aqui. Onde é que eu vou colocar esses armários, velho? Tá meio que pequena. Que espaço, né, mano? Vou colocar aqui. Deixa eu arrastar esse corpo aqui. Arrastar o corpo. Chega aí, cara. Arrastar seu corpo. Tá aqui. Vou colocar aqui, mano. Os armários. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui os armários. Por quê, galera? Eu vou dividir aqui alguns armários. Depois a gente dá uma aumentada na base. Pra ficar mais bacana. E aqui é entrar, galera. Foi do jeito que eu expliquei pra vocês. Adicionar o tio metrass. Se não adicionar o tio metrass, vocês não vão conseguir entrar, não, mano. Não vai. Sem chance. Sem chance mesmo. Vou colocar aqui um MP de carvão. E depois, na hora que a gente der, a gente já faz a mesma química. Já faz tudo o que precisa, mano. Deixa eu colocar aqui alguns... Deixa eu ver como é que tá a situação. Carvão. Vou deixar mais ou menos aqui. Colocar os carvão aqui. Porque carvão a gente vai precisar bastante, velho. Tinha pra fazer bala. Aí teve um carinha que se disse esperto. O cara falou assim pra mim. E aí, metrália? Caramba, metrália. Fazer carvão. Fazer bala. Ah, essa foi boa. Pera aí. Vamos mostrar aqui. E aí, cara. Eu não sei como é que faz carvão, mas... Como é que faz bala, essas coisas. Vamos ver aqui se tem. Eu liberei aqui. O que chama isso aqui? Isso aqui é... É? 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 Pólvora, né? Pólvora usa o quê? Usa o quê? Carvão. E fósforo, velho. Deixa eu pegar tudo aqui. Deixa eu pegar tudo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É real isso aí, né? Vamos lá. Vamos fazer um fósforo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vou fazer alguns carvões. Vou fazer tudo o que preciso. Ó, estou fazendo fósforo. Tá? Bom. Bom, galera. Aí, ó. Pronto. Aí, para mim fazer o carvão... Carvão, não. A pólvora. Eu preciso de fósforo. Tá? E preciso do quê? De carvão. Carvão e fósforo. Carvão e fósforo. Mano, essa foi boa, né, mano? Ha! Ah, mano. Tralho, essa foi boa, mano. Como que tu vai fazer? Pólvora com carvão, mano? Ah, essa foi boa, né, mano? Foi boa mesmo. Por isso que a gente precisa de uma mesa química. Mas... Tamo aí. Então você faz o fósforo, né? Que é pedra e silux. Depois você pega e faz aqui usando carvão, cara. Então, ó. Show de bola, cara. Vamos ver o que a gente precisa aqui para liberar as outras coisas aqui, mano? Que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, uma mesa de ferreiro. Deixa eu ver se é a bancada. Ah, a bancada de alquimia. É isso aqui. É, motor de pilão, barril de cerveja e fabricator. Requer os engramos. Tá. Beleza. Eu vou ter que fazer no fabricator, galera. Vamos ver aqui o fabricator aqui que precisa. É, eu já faço um fabricator aqui para a gente já, mano. Fabricator. Já tenho liberado. Já tenho liberado. Vamos ver se dá para fazer o fabricator aqui. Deixa eu ver aqui. Escuta. Distância, não. Estruturas diversas. Então, fabricação. Fabricator, cara. Vou precisar de cimento. Fósforo. E óleo, galera. Ha! Vou precisar só disso, cara. Só desses itens básicos, né? Mas depois a gente vai atrás desses itens, né? A gente vai atrás de pegar óleo. Pegar os outros itens, cara. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Eu tô olhando aqui pra cima que a TV, ela fica nesta direção. Fica atrás da câmera. Então, não tem como eu ficar olhando assim, né? Porque se eu olhar reto, eu tô jogando no console. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Seu favorito. Ajudaria demais vocês divulgarem este vídeo. Essa série a gente vai dar continuidade, tá? Independente do que aconteça, a gente vai estar trazendo essa série bombando aí pra vocês, né? Eu vou estar dando um jeito. E a chuva não para, mano. A chuva não para. Vou guardar aqui. Pronto. E a chuva não para, velho. E a gente vai estar fazendo com que essa série vá pra frente, mano. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto, é nóis. Valeu, Betar Game. Eu com mais vídeo pra vocês. E como entrar, mano? Adiciona o Tio Metralha, velho. Adiciona o Tio Metralha, que é GG. É sucesso. Tamo junto, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí